Oi, gente! Sempre que eu tenho banana bem madura em casa, eu faço uma torta muito fácil de fazer e muito gostosa. Se você fizer, me conta, deixa aqui nos comentários, tá bom? No liquidificador eu coloco três ovos, uma xícara bem cheia de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, tá? Levo pra bater bem. Terminou de bater, eu já misturo na farinha, que já tava aqui na minha bacia, duas xícaras de farinha, tá? Mexe bem até ficar tudo bem homogêneo, acrescenta uma colher de sopa bem cheia, uma tampinha de fermento, tá? Fermento pra bolo. Tá tudo bem misturadinho, eu já tô mostrando aqui. A banana eu sempre gosto de cortar ela na hora, tá? Pra não ficar preta. Então, eu coloco a metade da massa, coloco a banana já cortada em rodelas ou em fatias, vocês decidem, e salpico com bastante canela. A canela é opcional, só se você gostar. Eu coloco, dá um sabor especial, fica maravilhoso, tá? Terminei de colocar a banana com a canela, coloco o restante da massa e levo pra assar. Olha só, mais ou menos 30 a 35 minutos no meu forno, no seu pode ser mais ou menos, a 180 a 200 graus, dependendo da potência do seu forno, tá bom? Esse é o resultado, assou mais ou menos em 35 minutos aqui no meu. Olha só como fica, parecendo uma torta mesmo, uma massa bem gostosa, bem levinha e bem fácil de fazer, tá? Então, esse foi o resultado. Se você tiver banana bem madura aí na sua casa, aproveita, faz essa receita e me conta depois. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de vídeo também, deixa aqui abaixo que eu vou adorar saber. Beijos, até os próximos vídeos. Beijos. Beijos. Beijos.